Fala galera, eu sou o Renan Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, nós vamos fazer um vídeo que é um pouco diferente Eu acho que eu já fiz esse vídeo uma vez aqui no canal E deu muito certo, vocês gostaram bastante Tem bastante tempo, tem tipo um ano que eu já fiz esse vídeo Então eu estou trazendo esse vídeo de novo pra vocês Já que vocês deixaram bastante like no último Então como de costume, se vocês quiserem que eu traga a parte 3 Deixa bastante like nesse também Já se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês Me segue lá no Instagram também, arroba Brenner E no TikTok, arroba Brenner Mariano Tá tudo aparecendo aí embaixo pra vocês Meu Instagram, meu TikTok é bem legal Eu posto muito vídeo exclusivo lá pra vocês também, fechou? No vídeo de hoje, como vocês virem no título, eu vou recriar alguns TikToks virais E esses TikToks eu vou assistir por aqui, tá? Lembrando que os TikToks são de algumas coisas meio bizarras Tipo assim, coisa que a gente nunca imaginaria que desse pra fazer E no TikTok deu certo Então a gente vai ver se na vida real dá certo também, tá? Vamos começar pelo primeiro aqui então, ó Pelo visto, o cara tá com os braços amarrados em uma corda Ele passa a corda por dentro de um dos braços e enfia a mão Não, não é possível Não é possível Não, não é possível Ele conseguiu Pera, deixa eu ver isso de novo Enfia a corda, enfia a mão na corda e puxa Ah não, eu tenho que testar Onde que tá? Onde que tá a corda? Tá aqui, ó Ah, aqui, ó A produção já preparou tudo aqui pra gente, ó Temos uma corda E agora eu vou te amarrar Você vai amarrar meu braço agora? É, ué Ai, meu Deus do céu Tá gritado? Não, tá normal, tá de boa Dá um nozinho reforçado aqui pra garantir Tá preso Tá, tô preso, ó Deixa eu segurar isso daqui, senão você vai acabar Ó, pra vocês verem que realmente tá preso E eu vou tentar fazer o que ele fez Pelo visto ele pega a corda e passa por dentro assim, ó Ele passa essa corda aqui por dentro Dessa forma E aí ele enfia depois a mão aqui, ó Né? E aí, quando ele puxa Ela sai! Deu certo! Por essa eu não esperava, viu? Mano, deu certo mesmo Eu não sei nem pôr de novo, né? Tipo assim, eu não quero fazer o movimento ao contrário Mas deu certo Tá, vamos pro próximo TikTok Porque se esse deu certo agora Eu tô otimista com os próximos Com os próximos Esse próximo aqui, vamos ver como é que ele é, ó Ele tá enfiando sabão na caneca E tá enchendo de água agora Adiciona água Joga numa toalha E aí, quando ele sopra Que doido! Parece uma tromba de elefante Você já viu? Cheião de espuma, né? Caraca! Não, deixa eu tentar Deixa eu tentar Essa vai ser difícil Temos aqui a toalha Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho Mas temos a toalha Temos um copo com um pouco de água E um copo com um pouco de detergente Ele mistura o detergente na água, certo? Põe água no detergente Água no detergente Que eu acho que é a mesma coisa, né? Só pra garantir, né? Mas vamos fazer igual ele, ó Mistura água no detergente Pra ficar bem dissolvido, né? O detergente na água Vamos misturar com o dedo assim, ó Aí agora a gente derrama um pouco aqui na toalha Dessa forma Põe na boca e sopra Ah, meu Deus do céu Vamos ver se vai dar certo Meu Deus, eu não acredito Que isso? Ei, deu muito certo Caraca Tá caindo espuma Legal que não passa pro meu lado Só sai pro outro lado Vai, vai Tenta só pra você pra eu ver Vai, só por aí Caraca Foi Que doideira Pelo visto os dois primeiros deram certo, né? Deixa eu dar uma limpada Pra eu ver dessa toalha Pra limpar o local E aí a gente já vai pro terceiro Porque eu tô animado agora Galera, só lembrando uma coisa, hein? Não façam nada do que eu tô fazendo aqui na casa de vocês Somos profissionais Somos todos maiores de idade Então não façam nada disso na casa de vocês Tá bom? O próximo vídeo que a gente vai ver É esse aqui, ó Tá Ele pegou uma garrafinha de água Aí ele diminuiu, né? A quantidade de água Sal Pegou sal Colocou sal na garrafinha E diz ele que quando coloca sal na garrafinha Ela sempre para em pé Vocês lembram do desafio da garrafa? Quer ver? Ó Temos uma garrafinha de água aqui Eu vou até tirar um pouco de água Essa quantidade de água aqui Acho que já dá E o desafio era simples O desafio da água Você pegava a garrafinha e fazia assim, ó E ela tinha que parar em pé, né? No caso aqui Eu não tô conseguindo Mas se eu parar de olhar Continuou sem conseguir Continuou sem conseguir Inclusive quase derrubei a câmera Ó Temos um potinho aqui com sal Bonitinho esse potinho Parece uma poção E vamos colocar então Sal Você já coloca tudo? Tem bastante sal aqui Tá colocando, vamos vendo Ó, vamos colocar sal aqui Porque Nossa senhora Eu coloquei bastante sal Inclusive, hein? Vamos fechar aqui agora A garrafinha com sal Ó Vamos misturar um pouquinho O sal com a água E agora vamos testar, hein? Três Dois Um Foi perto, né? Foi perto Vamos lá Três, dois, um Ou Mas eu tô achando Que tá funcionando Vamos tentar colocar mais sal Porque eu senti Que ela queria ficar em pé Pronto Joguei o sal inteiro E eu não vou misturar ainda Três Dois Um Ó, foi quase Eu não tô achando Que o sal Tá fazendo ela Querer ficar mais em pé Do que já Já fica Eu acho que ela Tá ficando em pé Normal mesmo Ai Eu acho que Ficou 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 Agora Eu não sei se ficou Porque eu tive sorte Ou se foi por causa do sal, né? É Eu acho que foi sorte mesmo Então eu não quero ficar de jeito nenhum Esse do sal Não funciona Vamos pro próximo, então O próximo TikTok Olha só O cara simplesmente liga O carregador Em uma batata E disse que Não carrega Aí ele foi lá Jogou um pouco de Vinagre na batata E ela simplesmente começou a carregar o celular Vamos testar pra ver se é de verdade Eu já estou com Um cabo de carregador aqui Estou com o meu celular Tenho a minha batata Aqui Bonitinha E tenho meu vinagre, tá? Então estou com todos os itens aqui já pra fazer Vamos ver se vai dar certo, ó Estou pegando uma imagem de cima pra vocês conseguirem ver Vocês estão vendo que meu celular Vou até aumentar o brilho aqui Ele está normal Não está carregando Vou conectar aqui o cabo Conectei Ainda não está carregando Aqui em cima mostra se está carregando ou não E a batata Ela Deixa eu ver se eu consigo enfiar aqui pra testar Estou enfiando aqui E mesmo assim ainda não está carregando Vamos então tirar Vamos espirrar um pouco de vinagre Pelo que falou ali É o vinagre que faz funcionar, né Marina? É Beleza Cobrimos a batata de vinagre Espera um pouquinho Deixa fazer efeito Não sei que efeito que vai dar Você acha que vai funcionar? Ai, não sei Vamos lá O que você acha? Ih, eu não estou botando fé não, viu? Comenta aí, galera O que vocês acham? Vai funcionar ou não? 3, 2, 1 e... Enfiei o máximo que eu conseguir E... Não está carregando não Tem que enfiar assim Às vezes tem que rodar Sabe quando você tem que rodar USB assim? Ah Ó, rodei É... É Eu acho que não funcionou não Então agora Vamos fazer o seguinte Vamos para o próximo Que... Deixa eu assistir ele aqui Basicamente Pega um cadastro com tênis Ele está com aquela presilha De prender a mão Ele passa o cadastro Por dentro da presilha Amarra um cadastro do tênis No outro cadastro do outro tênis E aí ele usa o cadastro Para fazer uma fricção E tentar romper Esse negócio Ó, para quem não sabe Essa aqui é a presilha Que eles usaram Entendeu? É uma presilhazinha Que eles usam bastante Acho que em construção Alguma coisa assim Quando você coloca ela Ó, ela não sai mais Ó, não dá para tirar nunca Não tem uma trava de segurança Não tem nada Ela não sai mais Ela não vai para trás Ela só enfia mais, ó Ela vai só apertando cada vez mais Mas ela nunca mais solta Ela foi feita para isso Nossa senhora Se alguém ficar preso Com isso aqui Não sai mais não Galera, é o seguinte Já prendi minha mão Claro que não está apertando Muito forte Porque o intuito daqui Não é eu tentar fugir É basicamente Eu tentar testar esse TikTok Para ver se funciona mesmo No cadastro Então, ó Já estou preso aqui Então agora Eu vou mudar a câmera aqui Para mostrar para vocês O meu cadastro, né Porque tem que fazer Todo o procedimento Pera aí Ó, é o seguinte A pessoa pega um cadastro Só de cada Pega o primeiro Passa por dentro Assim, ó Que eu acho que é o mais difícil É passar aqui por dentro Depois pegar o cadastro aqui em cima Beleza, beleza, beleza Peguei, passei Agora Eu tenho que pegar o outro E tentar amarrar com esse, né Pelo visto É basicamente isso Eu preciso puxar mais Assim E aí eu preciso dar um nó Bem aqui Eu não vou nem pedir a produção Para me ajudar nessa parte Porque eu quero ver se Se eu conseguiria fugir De uma situação como essa Pronto Dei um nó bem forte A gente teve que fazer um corte Para a produção me ajudar A amarrar Porque eu amarrei em cima E era para amarrar embaixo Eu amarrei errado Mas agora já está certo Está desse jeito E eu sei que No TikTok Pelo visto ele faz assim E aí ele começa a fazer assim Ó Mentira Funcionou Véi Funciona demais Eu acho que Fazendo isso Olha, está até quente Ele vai esquentando 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 E olha só Derreteu o plástico Ele derrete o plástico Aí ele vai lá e solta Ô, esse foi meu preferido Caraca Esse é o que eu mais gostei Se caso alguém ficasse preso Por isso sem querer Poderia usar o próprio tênis Para se desprender O que a gente aprende com isso? Assistam mais TikTok E fica sempre de tênis E fica sempre de tênis Bom cadastro Caraca, velho Eu gostei demais Esse foi o mais doido Foi mesmo, viu? Ó, galera É o seguinte Se vocês gostaram E quiserem ver Uma parte 2 Desse vídeo Tessando TikTok Parte 3, na verdade Deixa muito like Que eu posso trazer Uma parte 3 Porque até eu Estou ansioso Para ver os próximos Macetes Que o TikTok Traz para a nossa vida Tá, então Deixa bastante like Se inscreve no canal Para você não perder Não deixa de me seguir Lá no Instagram E no TikTok Tá, tá tudo aparecendo Aí embaixo para vocês Se inscreve também No canal da Natália Tá aí embaixo também Para vocês Conviderem os vídeos Que ela posta para vocês É isso Eu vou ali buscar Outros TikToks Desse De macetes para a vida E é isso, galera Um beijo E tchau